Olá, bom dia! Hoje é 7 de novembro, o Noticidade Manhã está no ar. A gente começa essa edição com um alerta para quem costuma comprar produtos na internet. As lojas online têm lá suas vantagens, mas é bom ficar atento para evitar problemas tanto na hora da compra, quanto na hora de receber a mercadoria. Falta mais de um mês para o Natal, mas as ruas centrais já estão ficando cheias. Tem ainda a alternativa de comprar pela internet, com vantagens e desvantagens. Assunto que requer cuidado e divide opiniões. Eu não tenho muita confiança em fazer, porque a gente não sabe de onde vem, né, tudo isso aí. Dá um pouco de medo. Faz muito tempo que eu não compro mais internet, eu prefiro eu mesmo lá e comprar diretamente na mão do vendedor ali, que eu acho que isso sai mais melhor do que você fazer isso aí, né. Acho que tem que ser um site conhecido, né, porque não adianta você ver o preço barato assim e ser um site, tipo, que não chega ao produto certo, sabe. Tem que tomar cuidado, né, com seus documentos, com seu cartão, em site confiável, né. O problema é que muitas vezes até mesmo os sites tidos como confiáveis podem causar situações desagradáveis. E aí é o consumidor que tem que buscar os seus direitos. Foi o que fez o Leir, apaixonado por filmes, séries, resolveu comprar de presente de Natal, em 2014, para a enteada, um box de DVDs em um site. Houve demora na entrega, chegou o produto completamente diferente, enfim, uma bagunça. No mesmo dia eu entrei em contato com a instituição que eu comprei, eles ficaram de fazer a coleta. E aí demoraram um pouco para fazer a coleta, eu fui atrás dos meus direitos, entrei em contato com o advogado e logo depois que eu entrei com o processo, eles fizeram a coleta do produto errado, mas até agora eu estou esperando a devolução do produto correto. E para poder atingir o objetivo que eu queria, eu tive que comprar o mesmo produto em outro local. Ele entrou na justiça, recebeu uma indenização de 3 mil reais e agora está correndo uma multa diária pela falta de entrega, que pode totalizar 8 mil reais. O que fica aí é que a gente tem que correr atrás dos nossos direitos, porque nós temos direitos, a partir do momento que você paga alguma coisa, você paga imposto, você paga inúmeras coisas, principalmente aqui no Brasil, e se você não correr atrás, fica no prejuízo mesmo. O advogado explica que nos casos de problemas como esse, o direito de decisão sempre é do consumidor. Ele pode escolher a execução forçada da oferta, ele poderia escolher a rescisão contratual com o dinheiro de volta e poderia escolher um abatimento proporcional no preço. Nós recomendamos sempre, se é isso que você quer, peça o produto e a empresa tem que entregar. Não é a empresa que decide, ó, não tem seu produto e nós vamos devolver. Segundo ele, é bastante comum o abuso de empresas que vendem produtos que não estão no estoque. A empresa não pode vender um produto que ela não tem estoque. Quando ela vai lá reclamar, fala, ó, o senhor tem um crédito, não podemos devolver o dinheiro. O senhor tem um crédito e pode pegar em produto da loja. Não, não. Você pode ir na justiça e exigir o seu direito. Você vai ter o seu dinheiro de volta e vai ter ainda danos morais. Previsão do tempo. Aqui em Sorocaba, o sol aparece entre nuvens agora de manhã e podem ocorrer pancadas de chuva na parte da tarde. À noite, o céu volta a ficar limpo, sem nuvens. A mínima prevista para essa segunda-feira é de 19 graus e a máxima deve chegar aos 30. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Capela do Alto registra a mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Tapetininga, a mínima prevista é de 19 e a máxima de 29. Jundiaí tem mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Salto de Pirapora, as temperaturas ficam entre 19 e 30 graus. O fim do ano está chegando e, com ele, os gastos extras e a vontade de colocar as contas em dia. Por isso, muita gente está de olho no 13º. Vamos ver agora a melhor maneira de usar o salário extra na reportagem de Amanda Campos e Rodrigo Santos. A primeira parcela do 13º deve ser paga até o fim deste mês e muitos trabalhadores estão ansiosos para poder contar com esse dinheirinho extra. Mas será que eles estão fazendo um plano responsável para essa quantia adicional? É o que nós vamos ver agora. Estou com planos para comprar um enxovar para minha filha e dar uma arrumada na casa, né? Comprar os imóveis que precisa, né? Meu 13º já está planejado, vai para a poupança. Vou economizar, vou guardar para imobiliar minha casa. Pretendo pagar algumas contas e comprar alguns presentes. Muito bem, Fabiana. E uma pesquisa da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade aponta que 63% das pessoas pretendem quitar dívidas. E é justamente essa a orientação da economista. Quitar as contas deve ser prioridade ao receber o 13º. Verificar exatamente como está a sua situação. Se você tem parcelas em atraso, por favor, faça esse pagamento. Se você tiver o cartão de crédito em atraso, que é um dos mais caros no mercado, pague o cartão de crédito, pague o cheque especial. E faltando pouco mais de um mês para o Natal, o comércio já faz de tudo para atrair os clientes. Nas vitrines, as ofertas. Nesse clima, é possível dar presente para todo mundo sem gastar demais? Fazer antes uma lista, quem vai ser presenteado, quais os valores que você tem disponível e pesquisar. Pesquisar na internet, pesquisar no comércio local. Fazer sempre a sua melhor compra. E, por favor, substituir. Hoje em dia, na época de crise que nós estamos, definitivamente não é um momento para grandes presentes. É uma lembrança. Lembrando que o espírito de Natal é o de confraternização e não de presentes caros. Se tiver organização, dá para fazer tudo. Comprar as coisas para o Natal, fazer uma ceia bem gostosa, entendeu? Foi guardar para pagar o imposto, que vai ser agora em janeiro, já vem, fevereiro, entendeu? Você confere agora os principais destaques deste fim de semana. Uma jovem de 18 anos foi detida na manhã de sábado no centro de detenção provisória de Sorocaba, quando tentou entrar no local com uma porção de droga similar à maconha, escondida em suas partes íntimas. O entorpecente seria entregue a um namorado de 20 anos, que está preso no local. A jovem foi encaminhada ao plantão da Zona Norte. Um homem foi preso em flagrante também na manhã de sábado, após furtar cerca de 5 mil reais em produtos de uma loja de autopeças, no centro de Salto. Com ele foram encontrados quatro rodas, um celular, um notebook, dois videogames, uma lanterna automotiva e uma TV LCD. O acusado foi encaminhado à delegacia de Salto, onde permanece à disposição da justiça. Uma passageira de um ônibus que seguia de Foz do Iguaçu para Santos foi detida neste domingo na Rodovia Cacelo Branco, em Itu, após ser flagrada, transportando 492 comprimidos de êxtase e uma porção de maconha. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal. Muitos estudantes fizeram o Enem nesse fim de semana, né? Agora, quem se prepara para o Exame Nacional do Ensino Médio são os jovens infratores da Fundação Casa. Na instituição, a prova será aplicada em dezembro. Além da faixa etária, os alunos dessa sala de aula têm algo em comum. Eles conheceram cedo o crime. Acabei fazendo coisas erradas, cometendo um ato infracional. Vim parar nesse lugar aqui. Eu era muito novo, né? Entrei para a vida do crime. Aí não deu certo não, senhor. Os jovens que não podemos mostrar o rosto estão na Fundação Casa. Eles ganharam um novo desafio. Voltar a estudar. Se não tivesse acontecido isso comigo, eu não estaria com esse foco de estudo, né? Porque eu não ia muito bem já na escola. Mas depois, quando eu vi que eu tenho a capacidade, daí eu procurei me esforçar e eu vi que não tem coisa melhor, né? 17 internos dessa unidade, a Casa Sorocaba 3, estão inscritos para realizarem o exame do Enem só neste ano. O projeto faz parte do Enem PPL, que são as pessoas privadas de liberdade, que atende não só os internos da Fundação Casa, mas também do sistema prisional. Uma forma democrática que qualquer adolescente possa prestar, inclusive um adolescente que seja cumprindo uma medida, que ele tem condições de prestar, de ter um futuro, de ingressar numa faculdade e ver a sua vida, né? Seu estudo de uma forma diferente. Para as provas desse ano, eles passaram por uma espécie de cursinho, com 12 professores vinculados a escolas estaduais. Tudo, claro, para tirar uma boa nota. Seguem o mesmo currículo da escola externa. Então, visando isso, eles não têm privilégios, né? Visto que muita gente imagina que isso existe, mas não existe. Aqui dentro é seguido o currículo externo, como todos. E nesse ano, os internos têm um incentivo a mais. Um exemplo de quem ali de dentro conseguiu o que eles querem. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer o Enem aqui dentro e eu consegui uma boa nota. Eu me inscrevi no ProUni e consegui uma bolsa integral, 100%, no curso de engenharia. E eu incentivo as pessoas que estão aqui também a tentar seguir isso, a estudar, porque se elas acreditarem, se elas tiverem força de vontade, elas podem conseguir também. Ele conta as experiências que ele vive lá dentro, ele fala bastante como que foi ele ter passado, que ele também não acreditou, mas depois que ele viu tudo isso, como ele está indo lá na faculdade, indo bem, isso é uma inspiração sim para nós. Caso sejam aprovados, os candidatos privados de liberdade precisam de uma autorização judicial para estudar. Além desse objetivo, com a nota da prova, é possível obter a certificação do ensino médio. Mais do que uma simples prova, essa é uma oportunidade para fazer planos. Ser um advogado, esse é o meu sonho. Ser mais pra frente é isso, eu passo, tive a oportunidade de ser um professor de história, entendeu? Pretendo sair e mostrar para as pessoas que duvidaram de mim, que não sou essa pessoa que eles imaginam, dar a volta por cima e vencer. E ainda falando em educação, o nosso repórter Basílio Magno tem informações sobre o prazo de renovação do FIES. Até o dia 15 de dezembro, o estudante tem o prazo aberto aí para renovar o financiamento estudantil, o FIES. De acordo com o Ministério da Educação, ao menos um milhão e meio de estudantes precisam renovar os contratos. Os estudantes precisam validar as informações no sistema, ou seja, no site do FIES. No caso de aditamentos não simplificados, procurar os agentes financeiros do FIES. Neste caso, a Caixa Econômica ou o Banco do Brasil. O Noticidade Manhã termina aqui, mais informações no Manchetes Noticidade, com Eduardo Barazal, ao meio-dia e 45. Uma ótima semana para você. Tchau, tchau.